Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui que tá falando o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim. Se é tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, e vamos ver o que é que essa questão tá trazendo. Questão de botânica, tá? Olha pra ela, presta atenção. Nas angiospermas, além da fertilização da ósfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triplóide, 3N. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de, galera, é o seguinte, primeira coisa, quando a gente trabalha com as angiospermas, a gente tem que lembrar que a angiosperma é a planta mais complexa, porque quando a gente trabalha com botânica, a gente trabalha com quatro grupos de plantas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermias e angiospermas. Briófitas e pteridófitas são criptógamas, são vegetais inferiores. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, vegetais superiores. E uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é o seguinte, a danada das angiospermas, como ela é um vegetal mais complexo, a sua reprodução também é um pouquinho diferente, porque o que acontece? No ciclo de reprodução da angiosperma, eu preciso que vocês não esqueçam que é o único ciclo que vai acontecer a chamada dupla fecundação. Você tem a dupla fecundação. Ah, mas por que tem a dupla fecundação? Porque o pólen da angiosperma carrega dois gametas masculinos. E o pólen, lembrem, ele não é o gameta masculino. Ele é o gametófito masculino. E é o grão de pólen que carrega os gametas masculinos. E na angiosperma são dois. Lembrando que o nome do gameta masculino é núcleo espermático. Então significa que dentro do pólen eu vou ter dois núcleos espermáticos. E como eu vou ter dois gametas masculinos chegando na parte feminina da angiosperma via grão de pólen, se eu tenho dois gametas masculinos, os dois vão fecundar. É por isso que a gente diz que na angiosperma acontece a dupla fecundação. Como a questão bem disse aí, o que é que vai acontecer? Um gameta masculino vai se juntar com o gameta feminino chamado de osfera. Gameta masculino com gameta feminino, primeira fecundação, vai formar o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver no embrião da planta. É o que todo mundo conhece. Já um segundo gameta masculino vai se juntar com duas células que eu tenho dentro da estrutura feminina, que a gente chama de gametófito feminino. E esse gametófito feminino é chamado de saco embrionário, tá? Então todo esse processo de dupla fecundação acontece dentro do saco embrionário. Então o segundo gameta masculino dentro do saco embrionário vai se juntar com essas duas células centrais. Essas células centrais são chamadas de células polares ou núcleos polares. Aí você vai fazer assim, um gameta masculino com duas células polares. Quando acontece essa fecundação, você vai formar uma célula triploide, um núcleo triploide. E esse núcleo triploide, ele é importante porque ele vai se desenvolver no endosperma secundário. E o que é o endosperma secundário? É o tecido de nutrição do embrião da semente. Ou seja, é o tecido que guarda a comida do embrião que vai ficar armazenado dentro da semente. Então esse núcleo triploide que é formado na dupla fecundação, ele vai formar o tecido de nutrição do embrião da semente. Vai formar o tecido de nutrição do embrião por enquanto que ele estiver dentro da semente. É a reserva nutritiva do embrião. Então o gabarito da questão só pode ser gabarito letra B. Não poderia ser letra A, que muita gente ficou nessa coisa da letra A, porque é nutrição para o fruto. E não é nutrição para o fruto, é nutrição para o embrião. E é assim, é a reserva nutritiva do embrião por enquanto que ele estiver dentro da semente. Não pode ser revestimento da semente. Não é proteção para o mega gametófito. Lembrando que o mega gametófito é o gametófito feminino, tá? E lembrem que gametófito é o local que você produz e armazena os gametes. Mega gametófito, porque o gametófito feminino é grande, é maior do que o masculino. Não pode ser proteção de nada. E letra E, vascularização para planta jovem. Não tem nada a ver com formação de chilema e floema para angiosperma nova. Então o gabarito da questão é gabarito letra B. Como sempre, questões de botânica são questões muito técnicas. Tem muitas especificidades, tem muitos detalhes. A gente tem que analisar e a gente tem que lembrar de muita coisa. Por isso que essas questões de botânica são ótimas para a gente revisar muita coisa na botânica, tá? Mas assim, tu gostou? Ei, eu te ajudei. Tu já se inscreveu aqui no Cardume? Já? Tu já deu o like? Porque o like é importantíssimo para o engajamento desse canal. Ajuda muito o like. É só tu apertar ligeirinho o like. Deixa um comentário aqui dando moral. Mas assim, ajuda mais importante de todas. Pega essa aula. Ei, pega esse canal e manda para os amigos. Eu sei que tu faz parte de um monte de grupos. Porque, quanto mais gente conhece o Tubarão, quanto mais gente entra para o Cardume, mais forte esse canal fica. Mais forte esse projeto fica. E esse projeto ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas aulas. Tá? Beleza? Nas próximas, todo mundo aqui. Ó, menino, menina, beijo do Tubarão. Valeu! Tchau, tchau.